Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Rodrigo Arantes, pessoal é o seguinte, fim do BBB21 e esse BBB ficou para a história, uma coisa que não sai da minha cabeça, uma coisa que inclusive deixa nos comentários o que mais marcou nesse Big Brother, na minha cabeça aquela flautinha, aquela flautinha ali, aquela flautinha ficou para a história, gente é o seguinte, esse BBB ficou para a história com altos índices de rejeição, um alto índice grande gente, de votação, tanto é que duas das três melhores marcas de votação, tá nesse BBB21, foi o primeiro Fudo Prior do ano passado, o segundo foi aquele Paredão que eliminou a Sara, que estava Rodolfo, se não engano a Juliette, e a terceira maior votação foi ontem, está na final, Camila, Filke e Juliette, onde cerca de 633 mil pessoas votaram, só que assim, uma marca muito grande também foi a questão da porcentagem de voto para a Juliette, gente, é o dia das duas uma, ou a Juliette é muito querida, ou, muito gigante, ou, o sinalista é muito fraco, tá, deixa nos comentários o que você achou que aconteceu, porque, gente, eu não consigo agradar 90% das pessoas que eu convivo, você não consegue, ninguém consegue, tá, um presidente que conseguisse 90% de aprovação, ele estava feito, ele se perpetuava lá no poder, se fosse possível, né, então assim, é uma votação muito, mas muito grande, muita gente se fala que se perdeu, brilha um pouquinho ali a final, quando na cena final, o Gil foi eliminado, mas enfim, ficou sim para a história, onde que muita gente entra achando que sabe muito do game, que entra para jogar, entra com a cabeça pensando uma coisa, só que, cara, é um jogo meio que a cegas, né, você não sabe o que vai acontecer, e é onde você imagina, é uma pessoa que joga às vezes com o coração, erra, acerta, às vezes chega muito mais longe do que quem jura que sabe, quem acha que é um perito, né, que bola ali um jogo perfeito, tá, e que daqui a pouco o público entende que esse jogo, ele é desleal e começa a eliminar essa galera, então a gente, assim, não sabe o que esperar dos próximos paradões, porque a gente viu aí onde nem sempre a maioria do público tem vez no Big Brother, uma vez que foi organizado aí esses mutirão, é, se continuar bem aqui ainda aí, daqui a pouco, sabe, a gente não consegue imaginar o que é onde pode chegar, né, mas enfim, chegou a grande final, merecidamente o Juliette levou um milhão e meio para casa, levou o novo carro da Fiat, cara, e essas premiações é o de menos, tá, porque sair de um programa, de um reality com 24 milhões praticamente de seguidores, tá, e tem uma, cara, o Juliette tem tudo para crescer, tá, então vai ser muito, é pouco ainda o que vai vir pela frente aqui para ela, é, com certeza, TV, muita coisa vai surgir na vida dela aí, tá, e todo sucesso aí para a Camila, para o Fiuk, para o Gil, então gente, é isso, é mais um vídeo, tá, e deixa nos comentários aqui o que você achou, cara, o Flash Juliette é muito top mesmo, no top, ou, ou, o sinalista é muito fraco, tá, gente, porque a gente, juntando os dois aí não deu 10%, essa é a verdade, essa é a verdade, não deu 10% dos votos, então tem alguma coisa errada, ou, de novo, os administradores se juntaram e votaram em massa, em massa mesmo, uma quantidade muito gigante de votos e proporcionalmente engoliu aí a sua vontade de repente de que o Fiuk ficasse em primeiro, engoliu a sua vontade de que a Camila ficasse em primeiro, simplesmente porque foi feito um mutirão gigante, tá, e onde essa votação ficou muito expressiva e percentual lá embaixo. forte abraço, gente, se possível, se inscreve nesse canal, deixa o joinha e deixa os comentários, é claro, valeu, até mais!